Porque ainda no Vale do Aço, a polícia procura a dupla que roubou uma mercearia na região. A ação criminosa foi registrada no bairro Caladinho. É, você vai me contar isso aí. Me conta sobre isso, Marcos. Pois é, a gente falou sobre essa apreensão de drogas no bairro Santa Cruz e agora a gente fala novamente de Fabriciano, porém no bairro Caladinho. Bom, dois suspeitos invadiram uma mercearia e um deles de posse de uma arma de fogo tipo pistola rendeu uma vítima que estava no local. E esses dois suspeitos levaram 300 reais em dinheiro e depois fugiram. Câmeras de segurança interna e externa registraram toda a ação dos bandidos, Nico. E a polícia agora, por meio das imagens, tenta identificá-los, porque assim que eles fogem, até o momento, eles não foram localizados. Agora, assim que eles fogem e saem para fora do estabelecimento, eles conversam com uma pessoa, uma terceira pessoa que possivelmente estaria envolvida aí nesse assalto, nessa mercearia no bairro Caladinho, em Fabriciano, Nico. Eu volto com você. Tem que avisar, nada de ficar caladinho, sem trocadilho com o nome do bairro. Marcos, depois você volta aqui no BG. É, o Marcos gosta da resenha.